Bom galera, voltamos aí, como vocês podem ver, estamos naquele túnel que eu falei e estamos chegando aí o núcleo da central das armas e nave dos Helgans. Olha só quantas naves esses caras tem. É muita coisa, é muita gente. Vamos ver o diálogo deles dois. Osari não tem a escolha. Você tem que te dizer Sinclair de descanso. Você não vai ouvir? Eu vou tentar. Se você não, Infecta está em casa. Sir, você pode me ouvir? Over. Sir, se você pode ouvir, você tem que se descanso. Stahl está esperando. Ele sabia que nós está chegando. Sir, copy. Você pode me ouvir? Sir, não tem nada. Só espero que ele tenha ouvido você. Bom, como vocês podem ver aí, a Maya conversando com o Lucas, né, avisou para ele, porque na verdade o Sinclair pediu para o Lucas se infiltrar, destruir, encontrar, na verdade, né, uma das armas principais dos Helgans. E a verdade é que o que ela está dizendo para ele é exatamente isso. Para ele olhar quantas naves, o arsenal de armas e naves que os Helgans têm. Quer dizer, eles estão tão, tão bem preparados que os Vectras não têm nenhum pingo de chance de derrotá-los, né. E na verdade eles já estão prontos para qualquer tipo de invasão ou ataque. Então a Maya pede para que o Lucas possa estar aí comunicando, né, ao Sinclair para ele desistir do ataque. Mas eu acho que o Sinclair já está meio bolado já da vida com o Lucas, né, daquela vez quando ele descobriu que os dois estavam juntos, né, e que o Lucas, na verdade, já estava concordando com as ideias de Maya. Então ele meio que deixou o Lucas meio que de lado. Bom, a nossa missão aí nessa fase é a gente conseguir invadir o núcleo do computador principal, que está localizado numa central, né, uma base centro de comando lá do outro lado. Após a gente passar por esse corredor com trocentos Helgans e a Maya vai ter que dar umas digitadas lá naqueles computadores. Mas aí até a gente chegar lá, a galera, bala vai comer, o tiro vai rolar solto e é muita gente pela frente. São muitos Helgans que tem. E aqui, inclusive, a maioria deles sempre vem com ou esse escudo brilhoso ou aquele escudo de aço, né, que só a arma com o canhão para destruí-los mesmo. Ah, e detalhe, quando você chega perto daquelas, dessas pequenas máquinas azuis ali, elas explodem, né, como explodiu ali em cima de mim agora, quase que eu morri. Essa fase aí é um tanto assim complicada porque realmente vem muita gente, na verdade a gente está invadindo a casa mata dos caras, né, o núcleo dele, então já era de se esperar que viessem muitos caras contra a gente. Opa, foi embora, vem só na cabeça. Dessa vez não tem nem como ressuscitar porque eu peguei pouco life, né. Ah, pensei que o cara ia ficar comemorando como eles fazem das outras vezes. Então, galera, essa fase aí tem que tomar bastante cuidado, mas vai ter que atirar em bastante gente, não tem jeito. Tem bastante cara pela frente, né. Alguns deles com aquele escudo brilhoso, outros com escudo de aço. O bom é que a gente atira ali naqueles, tipo, sei lá, uns baldezinhos, umas máquinas azuis. Ah lá. E elas explodem de maneira que, quando os Helgans estão perto, eles morrem bem rápido, né. Ali, aquelas paradinhas azuis ali, ó. Se eles passarem perto, você dá um tiro nisso aqui, ó. Aparecem umas baterias azuis também. Dá um tiro nisso que explode, consegue matar eles mais rápido. Essa porta aí lá não abre. O jeito é descer aquela escada ali mesmo. O objetivo é lá do outro lado. Aí, ó. Esses caras aí são os caras de escudo que eu falei. Eles são chatos pra caramba de matar. Mesmo você atirando, 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 os caras vêm andando e dando tiro em você. Aí acaba morrendo. Então, essa fase aí não tem jeito, não tem nem como andar em modo stealth. Não tem arma silenciosa. Um dos segredos é trocar pra essa daí e dar um tiro neles de canhão, ó. Como eu vou fazer agora. Porque que essa arma aí você consegue quebrar o escudo dos caras, né. Acho que uns dois tiros você já tira o escudo deles, até pelo impacto, né. Ó, presta atenção. Ó lá, já tirei o escudo. Pô, agora era hora de ter finalizado. Putz, grila. Dei mole. Olha só. Dever cumprido. Sim, senhor. Dessa vez, eu mato ele. Soltei um P.A.M. Já sei onde é que eles estão. Dei uma. Dei duas. Tirei o escudo. Matei um. Agora falta o outro. O ruim é que quando a gente vem pra trás o drone vem junto, né. Ah, mas na verdade ele conseguiu matar o cara. Valeu. Ajudou bastante. Nesse hall aqui tem bastante gente também, galera. Vem cara pra caramba. Um dos segredos seria soltar um P.A.M. Mas... Ah, e outra coisa. Vem esses caras aí também com armadura brilhosa. Que eles são chatos a beça de morrer. O problema é que fica uns caras aqui do meu lado atirando. Fiquei me importando com aquele lá da frente. Esqueci do cara aqui do meu lado. Ai, acabei morrendo, ó. Então, galera. O negócio aí nessa fase é você olhar mesmo pra todos os lados. Porque não tem jeito. A bala vai e começou. Você tá invadindo a casa mata dos caras. E o bom é usar essas... Essas bateriazinhas ali, né. Explosiva. Que elas ajudam. É pena que não tem muitas delas perto deles, né. Caramba, maluco. Os caras tão atirando pra caraca, velho. Eita, todos os lados. Morri de novo. Fala sério. Vai comemorar? Vai comemorar? Olha lá, safado, né. Os Helgans. Não tem problema não. Não tem problema não. Me aperfeiçoou na fraqueza. Isso, isso. Olha lá. Já tirei o escudo do cara. Vou esconder aqui. Um pouquinho. Aguardar até o Life voltar. O drone já deu uma ajudazinha ali. Que deixou o cara meio tonteado. Aí tem uns outros ali que estão lá embaixo. Estão atirando nele. Ah, daqui mesmo vou pegar eles. Consegui pegar um ali. Peguei. Uns três juntos ali. Ok. Destruí ali. Uma das armas principais deles. É galera, essa fase aqui vem muito cara mesmo. Tem jeito. Estou chegando perto da central dos computadores. Está lá a setinha para o objetivo. A Maia já está ali na porta. Engraçado, né. A Maia na hora de entrar na sala está junto com a gente. Mas na hora do troca-troca ela não aparece não. Que coisa, né. Os caras acham que é raro, feio nisso daí, né. Pô, na hora que a gente está invadindo, está tomando e tirar, poderia ajudar a gente. Assim como é, por exemplo, a Ellen, né. Quando a gente está lá no The Last of Us, chegando num lugar. A Ellen está sempre do nosso lado, né. Mesmo que às vezes ela tenha que ir por algum túnel para pegar alguma coisa. Ou abrir a porta para a gente. Mas ela fica do nosso lado. A Maia não. Espera-se se ferrar bastante depois. Que você consegue chegar onde ela tem que chegar, né. Aí ela aparece. É engraçado. Bom, galera. O vídeo está terminando. Vou dar aquele avisozinho para vocês de sempre. Dá um like aí no vídeo se vocês estão gostando do canal. Curte aí na sua página. Compartilhe, enfim. Faz o que vocês puderem. Mas dá essa força aí para divulgar. Vocês podem me encontrar também no Facebook. Luiz Fernando Personal Gamer. E vamos para o próximo vídeo do Kyozone Shadow Fall. Valeu, galera. Um abraço para todos.